Agora há pouco o papo, muita notícia pra você. E a polícia já conseguiu prender 12 pessoas envolvidas naquele mega assalto na cidade de Araçatuba. Lembra que eles colocaram explosivos pela área central da cidade toda? Novidades que você acompanha agora no JR23. Mais de 100 policiais federais e contou com o auxílio da Polícia Militar da capital paulista e na cidade de Campinas. Além das prisões, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, as investigações levaram à identificação de novos integrantes dessa organização criminosa. Depois de um mês e meio do roubo em Araçatuba, 12 pessoas já foram presas. O assalto teve bastante repercussão. Dois reféns morreram e os criminosos explodiram agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, além de espalhar dezenas de explosivos pelo centro da cidade. Pois é, não tem crime perfeito. A polícia chega até os criminosos e com certeza as investigações vão continuar.